O príncipe Augusto Leopoldo Saques Coburgo e Bragança era o segundo filho da princesa Leopoldina e de seu marido, o duque de Saques era também o segundo neto do imperador Dom Pedro II do Brasil nascido em Petrópolis e devido da então falta de herdeiros nascidos de sua tia, a princesa Isabel o príncipe recebeu o título de príncipe do Brasil após a proclamação da república, o príncipe casou-se em 1894 com a arquiduquesa Carolina Maria de Áustria Toscana com quem teve oito filhos na foto, o príncipe encontra-se cercado por quatro das suas filhas a sua esquerda encontra-se a princesa Maria Carolina a segunda filha do príncipe nascida em 1899 que viria a falecer em 1941 a princesa sofria de alguns distúrbios mentais e vivia numa clínica psiquiátrica de onde foi levada para o campo de concentração na Áustria a princesa e os demais pacientes foram executados em câmaras de gás vítimas do programa de eugenia e eutanásia obrigatória da Alemanha nazista pelo tabu programa de edição Música 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 Meditat